Olá, eu sou o Newton, e no vídeo de hoje eu quero comentar com vocês aqui uma coisa bem legalzinha. Primeiro eu queria avisar aí pra vocês que a gente tá com esse visualzinho novo, eu achei um tema meio laranja aí pra combinar com o tema do canal que eu coloquei. Enfim, acho que ficou mais legalzinho, né? Dei uma diminuída na minha câmera também, blá 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 blá. Quero agradecer a todo mundo que tá se inscrevendo e tudo mais aí, né? É sempre muito bom ver que vocês estão gostando do conteúdo e, se possível, interajam com esse vídeo aqui de novo pra ajudar no algoritmo. Então eu sempre peço pra vocês que todo comentário, todo like, tudo que tiver é muito bom. Bom, galera, a gente tem aqui hoje de 19, né? Às 1h41 da manhã, as plantas começaram a inflar, a inflar o preço, né? Elas não começaram a inflacionar, elas começaram a ficar mais caras. Se vocês olharem aqui na dashboard, olha só, ó, tem um cara vendendo uma planta elétrica aqui por 29 PVU. Acho que é a mais barata e eu acho que ele tá vendendo muito barato e muito provavelmente alguém já comprou. Não, não compraram ainda. Mas enfim, o que que tá acontecendo? Por que que agora, hoje, dia 19, né, as plantas começaram a subir tanto assim o preço? Isso. Galera, é basicamente pela corrida do... da clonagem das NFTs pro modo PVP, né? Por quê? Agora que a gente sabe que hoje vai ser o dia da clonagem, deve ter muita gente aí aumentando... Deve não. Tem muita gente aumentando o valor das plantas NFT justamente pra quem deixou pra comprar depois, né? E aí as pessoas que estão aí precisando urgentemente de plantas NFT pra ficar mais... Sei lá, pra dar uma clonagem melhor lá no PVP, né? Pra ter uma forma massa de gerar renda lá no PVP, de montar um time lá. Acaba que essas pessoas agora estão aproveitando, né? E muito provavelmente eu chutaria que talvez aí no dia 20, né, quando... Depois da clonagem essas plantas vão despencar o preço. Eu já disse isso num vídeo anteriormente, né? Mas pra quem estiver assistindo aí só esse vídeo no final... É... Por ter muita gente segurando as plantas NFT pra fazer a clonagem delas pro modo PVP... Tem muita gente aí segurando plantas que na verdade eles não vão ficar com essas plantas, né? Então muito provavelmente eles vão começar a vender essas plantas a preço de banana, dependendo, né? Se bem que hoje em dia até a banana tá cara. Mas enfim... As pessoas vão começar sim a vender aí as plantinhas delas justamente pra... Pra fazer realização de lucros e aí que vai voltar a diminuir esse preço. Pode ser que eu esteja errado, pode ser que essas pessoas vendam todas as plantas com o preço base delas, né? Ou necessariamente com valor em PVU. Não sabemos, né? Porque vai que eles resolvem vender não por um valor baixo igual tava antes, mas pelo valor que as pessoas estão vendendo agora. Por exemplo, estão vendendo plantas de luz a 21 PVU, gente. Tinha tempo que eu não via planta de luz a 21 PVU, olha só. Tem uma planta aqui de metal sendo vendida barato. Enquanto eu tenho uma planta de luz sendo vendida bem mais caro que essa de metal. Enfim, eu acho que a planta que eu pensei em comprar ontem, eu não vou conseguir comprar ela mais, né? Então, graças a Deus que eu ganhei uma seed aí pra fazer minha quarta plantinha NFT. A gente vai pro PVP com quatro. E talvez aí depois do dia da clonagem, né? Depois da clonagem a gente consiga aí finalmente a nossa próxima plantinha, se o preço das coisas realmente acabar. E ainda que o preço das coisas não diminua, a gente ainda já tem as coisas pra fazer mais uma plantinha, né? Então, a partir daí a gente vai ter a nossa farm completinha de planta NFT e só vai faltar a árvore mãe. Aí eu acho que eu vou deixar pra substituir a árvore mãe depois que eu já pegar um pouco de recurso, né? Porque, querendo ou não, eu tô há muito tempo aí colocando só o reinvestimento dentro do próprio PVU sem tirar o investimento pra mim, né? Eu acho que eu já deveria ter feito isso, mas a vontade de ter minha farm bonitinha, bem feita e rendendo mais foi mais forte que eu. Enfim, galera, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Espero que vocês tenham compreendido o que eu disse, né? Sobre o mercado, sobre o que que vai... O que que a pro... O que que provavelmente vai acontecer aqui com o mercadinho, tá? O porquê que o preço das NFT subiu tanto e porquê que eu acho que vai diminuir mais. Pode ser que não diminua, né? Isso depende muito de quem vai vender as plantas. Se todo mundo que for vender a planta quiser vender elas por preço justo, aí sim a gente vai ter aí uma valorização maior das plantas, porque vai ser muita planta vendida a um preço maior, né? Enquanto a gente vai ter aí várias plantas... Enquanto antes a gente tinha umas plantinhas bem baratinhas, enfim... Acho que vocês já entenderam o que eu disse, porque eu tô só repetindo o que eu tinha falado antes. Lembrando pra vocês entrarem aí no meu Discord, tá? Eu tô chamando mais vocês lá pro Discord, porque eu acho que agora a gente tem que fixar nossa comunidade lá, pra gente trocar uma ideazinha melhor lá, pra gente fazer uma interação melhor, falar sobre outros jogos, novos jogos, né? Que estão aparecendo aí pra gente. Enfim, desde já é isso. Papai, amo vocês. Deixa o likezão, interage aí comigo no vídeo. Eu sou muito grato a todos vocês. No último mês aí a gente conseguiu aproximadamente 300, 400 inscritos. Isso tudo graças a todos vocês que começaram a me dar esse apoio aí nos vídeos, né? E eu sou muito grato, sou muito grato mesmo por saber que vocês estão querendo acompanhar o conteúdo e também por saber que vocês estão realmente vendo, né? Vendo e contribuindo pro crescimento da nossa comunidade. Papai, amo vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. E eu fui.